Essa semana eu tava nervosa, a gente vai viajar hoje à noite, e eu tava muito nervosa com esse negócio da viagem, e organizar a viagem em família, pra ministrar, e eu tava contando as horas, tudo cronometrado. E teve um dia dessa semana à noite que eu tive saudade dele. Eu disse, ai Deus, eu tô com saudade de Ti, eu tô com saudade não é de um culto, eu não tô com saudade de cantar uma música, eu tô com saudade de ficar contigo. E aquilo foi no meu coração um dia e meio, aquilo que manda no meu coração aquela saudade, até que um dia à noite, eu acho que aquilo se tornou irresistível. Era três da manhã, fui pra sala da minha casa, me sentei no chão, e eu disse pra ele, eu só quero entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, Deus, esquece. Eu disse assim, não fala nada de usar, não fala nada de chamado. Eu falei, não fala nada, Senhor de igreja, só fala que eu sou tua filha e só fica comigo como um pai. Eu não quero me preocupar com o que eu vou viajar, com o que eu vou falar na quinta. Deus, eu não quero me preocupar com a minha performance, eu não quero perder esse lugar de relacionamento contigo. E aí, parece que quando eu orei isso, ele disse, eu não tô acreditando que tá falando isso comigo. E eu falei, eu te quero, fica comigo como um pai, fica com um filho, como... É igual quando você ama alguém. Você já viu como é que é quando você ama alguém? Você pode não estar fazendo nada com aquela pessoa. Às vezes, você chama alguém que você ama pra estar perto e fica vocês dois ali. A Vitória chama as amigas lá em casa, eu falo, pra quê? Eu entro no quarto, adolescente, tá as duas assim, ó, rindo e conversando pelo atos. Mas quando a gente ama alguém, só de estar perto daquela pessoa é o suficiente, não é assim? Às vezes, fazer uma comidinha gostosa, ver um filme que talvez você nem tá afim, mas a pessoa tá do teu lado. E fazer uma coisa que você não queria, mas aquela pessoa tá junto, como é bom. E eu senti isso aquele dia, desfrutar da presença dele, pela presença dele. E ele foi tão lindo. E não falou nada de nada. E eu disse, Deus, eu não tô aqui pra você falar nada mesmo. E foi tão lindo que eu falei assim, como eu te amo, só dizia, como eu te amo. Você pode dizer isso pra ele, como eu te amo. Como eu te amo, como eu te amo, Jesus. Meu coração tá derramado de amor por ti. Eu tô com o coração saudades da tua presença, Deus, saudades de ti. E eu falei, ai, e parece que quanto mais eu falava, mais aquele amor. Sabe, quanto mais você fala, mais você ama. Já percebeu quando você começa a dizer pra alguém que você ama, aquela pessoa, parece que você começa a transbordar daquele amor. Já viu? Às vezes a gente tem dificuldade de dizer que ama. Por favor, diga que ama as pessoas da sua vida. Chame, olha no olho e diga assim, como eu te amo. Você vai ver como esse amor vai multiplicar dentro do seu coração. E quando eu comecei a dizer como eu te amo, como eu te amo, ele me disse assim, sabe por que que tu ama tanto? E eu falei, não. Porque tu foi muito perdoada. A Bíblia diz que quem é muito perdoado ama. Quem é muito perdoado ama. Sabe por quê? Porque sabe que não merecia. Sabe que não merecia estar ali. Sabe que não merecia esse amor. Mas ama tanto. Ama tanto. Porque sabe da onde ele te tirou. Você lembra da onde Deus te tirou? Da onde ele te resgatou? O que seria de nós se ele não tivesse nos resgatado?